Desde moleque sim, sempre fui o amor Um dos problemas que o meu caderno mais escutou Mas não vale a pena, diz que eu sou um problema pra você Desse jeito é mais fácil pra você entender Morena vá pra longe de mim, deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, 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 pergunto quase todo meu tempo Sua mulher neblina, o corpo fica em braça Mais quente que quente que eu toco, fã que a gente embrasa Mas só por uma noite, como dizia o chorão Mina leva, leva tudo, só não leva meu coração Mina cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza antes do sol nascer De que você quer romance Flor e chocolate, minha erva, meu mate Mate-se de prazer, você já sabe como eu sou Amanhã tem show, e depois nem sei pra onde vou Então mina cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza, o tempo já te avisou Baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir, pô Vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Mas deixa pra lá Que eu te quero às três da manhã Mas meu tempo acaba às seis E susto botar uma roupa Porque se ficar pelada Assim cê pode ficar mais um mês É, sei lá, vida Corre, corre Como se a gente fosse Duas metades de um só Tipo num filme, na novela No conto de fadas, na beira da estrada E a gente tentando soltar esse nó Baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu levo aí pra cê vestir, pô Baby, parece que seu coração ficou aqui Eu te deixo com o meu Depois cê pode ir Me nascer, me deixa Gosto quando cê vem em casa E vaza antes do sol nascer Sei que você quer romanos Flor e chocolate Minha erva, meu mate Mate-se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então me nascer, me deixa Gosto quando cê vem em casa E vaza O tempo já te avisou O tempo já te avisou O tempo já te avisou Amém.